Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui nessa gruta na Senhora de Fátima, no município do Doutor Pedrinho. Acabamos de chegar aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tem uns lizeiros aqui, ó. Aí já tem conta toda a historinha, tá? O negócio é lado de 47, ó. Ok? Agora vamos pegar essa parte de baixo ali, ó. Grande demais. Se eu afastar, ele é capaz de não ficar gravado, ó. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Aqui tem esse deck, né? Esse santuário fica a 7 km do centro de Doutor Pedrinho. Diz que a... A cachoeira lá, ó. Tem 23 metros. Tá fraquinha, né? Tem umas tiagens. E fica na localidade de Capivari. Aqui do município de Doutor Pedrinho. Olha, Nath. O que que tu acha do tamanho da pedra aí, ó? Olha, tem gente que foi lá em cima naquele buraco na sua vela. Tá bom. Olha lá em cima. naquele buraco, ó. Aí, meu Deus do céu. Nossa, Nath. Olha só que tamanho o buraco, ó. Ainda bem que ela fica lá em cima, né? Quer ver? Olha só. Buraco aí, gente. Buraco aí, gente. Tá vazio de água, hein? Tá vazio de água, hein? Interessante, né, Nath? Como é que pode as pernas ficarem assim? Esse buracão. É vazio? É vazio de água. Vamos lá. 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 Não se paga nada, não tem estacionamento pago, tá? Ok? Aqui começam essas capelinhas, tá? Aqui em cima tem um estacionamento, mas pessoas de idade, né? É, pessoas com problema físico, é bom virem aqui em cima, né? Olha, como eu estou descendo as estações de Jesus, é o contrário, tá? Eu vou formando uma por uma, tá? Ó, todas elas são iguais, mas cada uma tem um significado de Jesus, tá? Aqui no lado direito, ó, aqui no lado direito, tem um rio, tem um rio, que é aquele da cachoeira, tem 23 metros, tem 23 metros de altura, mais uma capelinha, aqui tem mais uma, tem outra lá adiante. O santuário, né? O santuário fica, né? O santuário fica, não sei se eu já falei, 14 quilômetros lá do centro do município do doutor Pedrinho. Perdão, 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 me corrigiram ali, é 7 quilômetros do centro do município, tá? Ó, mais uma capelinha aí, tá? Muito perdão. A estradinha toda é assim, tá, gente? Boazinha, como diz. Mais uma capelinha, lá embaixo tem outra. Ó, deixaram o carro aqui e foram lá pra pé. Aqui tem mais uma capelinha. Aqui embaixo tem um buraco, ó, um buracão. Aqui tem uma residência de uma família. Em cima no morro, ó. Pra subir eles tem carro, moto, tudo ali aqui. Porque a pé não tem condições. Ali tem outra capelinha. Ó, aqui agora nós vamos descer, né? Da residência ali do moço ali, nós vamos descer, ó. Um descidão, um subidão. Mas vamos lá. Tem que ficar. Olha o subidão aí, ó. Aqui é o último, né? Tá o último. Estação da Via Sacra. Ok. Então é o seguinte, ó. Né? A gente estaciona o carro aqui, né? Aqui tem umas regas, tá? Bonitinho. Certo? Lá em cima só pode ser idoso lá. Ou com pessoas com deficiência lá. Aqui explica bem direitinho, tá? Tu pega sempre a direita aqui, ó. E sobe aquele morrão lá, ó. Tá vendo? A pé. Tem que ir a pé. Ok? E aqui tem estacionamento aqui embaixo, ó. Ok? Não paga nada. A gente vai a livre. Agora eu vou mostrar pra ti. Até lá no asfalto, lá. Tá? A fartura de água aí, ó. Fica observando a estrada aí, ó. Nós estamos indo lá pro... Lá pra BR, lá. Lá no município, lá. Olha lá. Olha o pó. Você viu que é um caro, parece, né? Pó branco. É, branquinho. Eles plantam muito arroz aqui nesse município, aqui. Doutor Pedrinho. Fio de tarde. Cinco e quanto na tarde? Da tarde? Cinco. Cinco e seis. Cinco e seis da tarde, ó. Cinco horas e seis minutos. Aqui, ó. A referência pra entrar aqui. Uns boizinhos ali, ó. Pastando ali, comendo palha de milho. Ou de cana, né? De milho. Ó, aqui tem essa igreja, ó. Como referência, ó. Essa igreja aqui, ó. Certo? Você entra aqui, ó. Tem essa igreja. Essa aqui é a segunda. Tem uma lá na frente ainda. Ó, tudo isso aí na frente. Aqui pro lado esquerdo, esquerdo, você vai lá pra Lagoa do Paulista. Lagoa não. Que cachoeira. Que cachoeira, desculpa. Aqui abaixou o pau porque eles molharam hoje. O caminhão, pipa aí, veio aqui e molhou. Aqui termina a estrada de chão. Já começa o calçamento. Nós estamos indo lá pro centro, tá? Ó. Caminhão de madeira, hein? Vamos até lá. Pra você ter uma referência de como que é o caminho. Sempre a referência é pra cachoeira da Paulista. Aqui, ó. Aqui tem essa primeira igreja. Azulzinha, ó. Quer ver? Fica olhando lá direito. Tem uma lombada. Ó. Tá? Depois dessa aqui tem aquela outra. Aqui tem esse asfalto, ó. À esquerda, você vai lá pro centro do município. Aqui vai pro salto, não tá? Salto do... É, salto do... Ó, esse aí é o portal, tá vendo? Tá vendo? Ok? Então é isso aí que eu queria te mostrar pra ti. Abraço, obrigado. Tudo de bom pra você. Por gentileza aí. Ajuda a divulgar o canal aí. Um abraço pra ti. Fui!